Te contar, velho! Foi salvado de VUPT no cavalo! Eu mate! Mas o pior de tudo, o pior de tudo é que a música fica na minha cabeça. Se o meu cavalo, só fala a vida. Se os seus olhos morrer, sou eu. Eu posso ficar aqui? Por favor, não seja você. Não seja, por favor. Eu tenho coisa pra fazer aqui. Eu só queria ver se alguém tava fazendo alguma artimanha. Tchau. Eu tô puto contigo. Por que? O que eu fiz? Tô puto contigo. O que eu fiz? Você arrebentou com todo mundo, mano. Eu fui o único que votei você ainda, acredita? É, porque você é um sem-vergonha. Ah, na moral, ó, eu não quero saber de vocês dois. Eu não fui falar da história do meu... Eu não vou embora daqui. Eu vou embora daqui. Eu falei da história do Hamilton. Não quero saber. Não quero saber. Eu falei da história do Hamilton, você me matou de sangue e freio. E eu fiquei triste. Que pau duro. Eu pensei que ia contra o Joguil. Só porque eu comecei a jogar. Meu nome, que bacana. Só porque eu comecei a jogar. Só porque eu comecei a jogar. Só porque eu comecei a jogar. Só porque eu comecei a jogar ontem. Só porque eu comecei a jogar agora! Parem de repensar, por favor. Calma aí, galera! Calma aí! Para de mentiroso. Posso falar? Posso falar? Oh, oh! Fale agora, Alcalibur! Eu nem te ouvir, pô! Eu cheguei aqui, no negócio que tem que dar tiro, do lado da nave. Eu vejo os Sonsonis falando sozinho com a parede. Eu não... Eu ando! Ando, mais passos! Cretivo! Safado! Eu ando caído no chão! Só porque eu comecei a jogar hoje isso aqui, bandido. Você não me escuta, porque eu sou uma alma penada! Oi, Alcalibur! Eu vou só uma penada! Você vai ver só, Felipe! Você vai ver só, mano! Eu ando com a alma, né? É, você vai ver, bandido! Eu ando com a alma, né? Fica esperto na minha, mano! Eu ando com a alma, né? Ele... Não, passou por mim o core e o VX. Quê? Não, eu acho que eu sou zoninho. Não, eu tava apontando pro VX. Não, eu acho que ele tá apontando pro VX. Passou por mim o core e o VX. Ai, velho. Safado! Bandidinho! Fone processar na nossa! Fone processar na nossa! Tava falando com a parede. Tava falando com a parede na direção? Ó, ó, ó! Pera atenção! Pera atenção! Descontar, mano! Se eu não for impostório, eu VX. Se eu não for impostório, eu VX. Tá bom! Se eu não for impostório, eu VX. Tá bom? Ok! Pode esquipar, pode esquipar! Pode esquipar! Esquipar! Eu só aceito! Nossa, todo mundo botando seus olhos! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Safado, cara! Safado, você! Safado! Nossa, não é possível, mano! Você é muito sujo, irmão! Não é o VX, cara! Não é o VX, cara! Não é o VX, cara! Ô, Query, você entendeu o que eu fiz ali, cara? Eu vi, mano! Eu fiquei maluco! Não é VX, mano! Não é VX, mano! Cara, passou! Não é V, cara! Não é V, cara! Mano! Ai, o VX me viu, cara! Eu vi, mano! Ele foi matar… Ele foi matar você ali! Ele matou e deixou, sei lá! E aí? Nossa, velho! Ele é um nível absurdo! Cara, na hora que eu vi, eu falei… Não é possível! Ou os dois é impostor, ou o cara é a mula! Mano, sabe o que é o pior, velho? Se eu soubesse que ele ia te matar, eu teria matado o Rosa antes dele te ver! Só que daí, quando eu vi o corpo no chão… Ai, meu Deus do céu! Não é? Não! Cara, os caras chutaram… Foi um chute! Rolandinho Gaúcho 2002, velho! Era falta e foi pro gol, rapaz! Não é possível! Não vota secreto! Ai, caramba… Não vota secreto! A gente teve uma reunião… O pior é que… O pior é que só você viu… É, então… A minha intenção é deixar o PX totalmente… Não vota secreto, cara! Ah, mano, o PX não vai se entregar, né? Acho que vai! Tá vendo? É, então vença ele, então! É mesmo, cara! Acho que vota secreto! Se é que você virou! Eu não falei, Deus do céu! Falei que apenas a gente perde a discussão! O voto é secreto! Vou votar aqui, galera! Vou votar aqui! Eu vou votar secretamente aqui, então! Não é possível! Eu vou votar secretamente! Entendeu? Não pode! Não pode! Só queria dizer que o Laranja prometeu franguinho na panela, hein! Só falta tu, Eric! Só falta tu! É, Eric! Já era! Volta aí! Ah, só falta eu? Ah, tá! Secreto, irmão! Secreto! É, cara! 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 Nossa! Meu Deus! Por que que votaram aqui? Por que toda a banda votou no Eric? Por que? Caramba, as pessoas são loucas, mano! Não! Não! Só tem... Esse é o Amor Geek do caos! Caramba! É o mundo mais derretido do mundo, Eric! Não bota secretamente! Meu Deus do céu, mano! Vai ver aquele... Ó, pensa comigo! É aquele secreto! Recreto! É! Pessoal! Eu quero falar! Eu quero falar! Quero falar! Fala! Fala! Sim, Eric, eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu fui eu... Cala a boca aí, todo mundo! Eu não sei por que fizeram isso com você, cara! Você não tava nem perto do negócio! Mano, eu acho que você veio errado, eu acho que você veio errado. O VX não, Rosa. Eu sei que foi o VX que matou. Ele é oceano. Ele tá oceano. Eu também dei retinho já, cara. Que o Rosa... A Rosa foi que dedou, na verdade. Rosa foi que dedou. Isso aqui que tá rolando, é por isso que eu jogo a mão IVL. Olha isso, cara. Que coisa linda. Vai um por um pra fora agora. Não, pois é. Eu falei pra... Vai um por um pra fora. Vai um por um pra fora. Ele tá muito indignado, bicho. Ah, é verdade. Eu não sou eu. Não, não, eu tô segura. Não, é você e não sou eu. É verdade. Não, é você e não sou eu. Teve voto! Eu não sei, eu votei no modo do carro. Priguem, desgraçados, priguem. Gratio! Que pariu, mano. Realmente dá pra clicar? Nossa, velho. E aí, é pra apertar a botão. E agora de novo, cara? Ô, Corey, Corey, Corey. Pode deixar o jogo mais... Pode deixar o jogo mais interessante? Ah, e eles vão mamar, né? Eles vão derreter. Já tá tudo derretido já, pô? Pelo amor de Deus. Não existe task mais. Não existe mais nada, molecada. Por que não vai aqui? Que diabo! Tá aí. Aqui não tá aí também não. Tá aí. Ah, agora foi. Que caramba, mano. Onde tem mais task aqui? Tem aqui embaixo. Ah, tem que olhar ali em cima. Vem aqui, que pariu. Vem. Aê, boa. Que inferno, velho. Que inferno, velho. Eu começo a jogar hoje. Eu começo a jogar hoje. Eu começo a jogar hoje. Se eu souber morrer. Confia da mãe, velho. Vamos ver só. Agora tá escuro. Eu quero que mamem muito forte também. O povo é muito maluco, cara. O povo é muito louco, velho. Muito louco na droga mesmo. Ficharam a porta? Fantasma não consegue atravessar? Pra você ver, né? Fantasma não consegue passar. Eu agora vou fazer o último download de arquivo, que é lá no... Eu não boto uma fé. Eu não boto uma fé. Eu não boto uma fé. Eu tenho uma fé pra fazer. Eu tenho uma. Eu não boto uma fé. Cara, eu tenho um quatro, mano. Eu não boto uma fé. Na moral que tu fez isso. Eu não boto uma fé, cara. Eles vão se tirar, se liga. Vai, é. O que vai acontecer? Sai da minha cola. Ele não tá fazendo nenhuma testa. Olha... Ele não tá fazendo nenhuma testa. Só vou dizer isso. E ele tá precisando de todo um secreto. Tá? Não, mano. Isso, isso. Chega o caos, chega o caos. Vocês viram que ninguém morreu nessa partida. Por quê? Eu fiquei seguindo ele e não conseguiu matar, mano. Exatamente. O pessoal aqui não tá nem aí, mano. O pessoal aqui tá totalmente detetido, velho. Tá entretido aqui com o Among Usurf. Aqui, ó, os dias que você pode beber, tá? Toma cuidado. Aqui tá colando o caos, a bagunça. E ali do lado, Sorzones. Tão acontecendo aqui. E eu já fiz marcha? Eric, o que que tá acontecendo aqui, velho? Cara, eu estou perdido, velho. Descina aquela turma. Não, velho, velho. Aqui é o único pessoal que tem razão, velho. O resto ali é tudo é rendimento, velho. O que foi esse? Caiu, velho. Nossa, amor. Isso caiu. Eu literalmente estalo o orçom primeiro a morrer. Como pode uma situação dessa? Pode ser secreto, hein, gente. Pode ser secreto, hein, gente. Pode ser secreto. Nossa, eu tô passando mal aqui já, velho. Eu tô derretendo. Ah, não é possível. Ah, velho. Não é possível, cara. Pessoa... Deus do céu! É a partida com 200 impostor, cara! Brincadeira. Mano, é 200 impostor no mesmo bagulho, cara! Deixa eu ver. Vou acompanhar o mano vestidos aqui? Não é possível, brother. Aí, ó. Aí, ó. Muito bom. Oitiii. Para de sabotar as coisas, vestidos, que eu tô tentando te ajudar. Só não tem impostor nessa merda ali. Eu vou te contar umas duas, três coisas. Ah, eu... Só tenho que agora andar. Eu vou fazer a última técnica, que é isso. Não é? Vida de fantasminha de Among Us. Tem mais alguma coisa pra fazer? Tem. Oh, meu Deus do céu! Não para, cara! Quinze milhão de tasks, jogo! Que isso, meu Deus do céu! Vou te contar, bicho! Oh, meu Deus do céu! Minha voida, cara! Vai lá, vamos nós! Vira aqui! Ah, eu odeio ele, mano! Eu odeio esse cara! Eu odeio esse cara, bicho! Eu odeio esse cara, bicho! Agora eu puxo! Agora eu puxo! Agora eu puxo! Agora eu puxo! Não é, não! Não é possível! Não é possível! Não é cabível, não! Ah, mano, isso é... Ah, eu vou quitar! Outra vez eu quitei porque fizeram isso! Nossa, é muito idiotice isso! Eu adoro isso, bicho! Eu adoro! Bicho, as pessoas estão loucas! Eu não tô entendendo nada! Ô, bicho, bicho, bicho! Só de burro! Eu morri que tava os quatro! É bando de burro! C1! Deixa eu te dar um negócio! Ahn... Eu não volto uma série, véi! Eu adoro quando tentam me... Vou cá sulfating, digo... Léogatco! Não, não... Nossa, mano, eu odeio quando fazem esses complozinhos, velho! E o pior é é o complozinho de simplesmente supostor! Porque não é possível, cara! Aaaa, não tem graça! Coëtá dentro da大irtura! Eu morro! Não, eles são burros! Nossa, eu já tava... Eles são burros! Eles fizeram complozinhos! Comente! De喝 tah, flute! Paca descraçada! Eu quero acertar a ventilação, só um minuto. Pera, o que que tá faltando? Ai, galera. Ah, joga, não acabou ainda não? Perderam. Ah, olha, ele foi ele. Eu não falo nada. Mano, eu... Eba! Ele se aproveitou da situação. Aproveitou que você queria me arrumar. Ele aproveitou, Thalian. De novo, não é possível. Mas já. Agora não dá pra saber nada. Me dê, papai. Ah não, esse aqui é o pior de todos, meu Deus. Me dê. O cara fingindo que tá fazendo task, cara. Eu já fiz. Pera, eu não fiz? Um, dois, três, quatro. Você que tá fingindo isso. Cinco, seis, sete e oito. Ah, cê viu? A Xuxa que me ensinou isso daí. É porque, mano, da última vez que eu fiz, eu só fiz até um, dois, três, quatro e fui embora. Eu não perguntei. Eu não perguntei. Agora eu perguntei que eu não tava acabando as testes, velho. Ah, agora tá explicado. Agora tudo... Eu matei mesmo. Matei sem dó. Sem piedade nenhuma. Você não tem nenhum tipo de piedade do seu coração. Nem nenhum tipo de piedade. Eu tô com a boca na botija, velho. Eu tô com a boca na botija. Mano! Ele morreu no cantinho. Olha essa pobre alma! Olha esse pobre coitado! Ele não teve nem jeito de... Não teve, não teve. Olha essa pobre alma! Vai no cantinho da minha goi lá agora, vai! Olha esse pobre cidadão! Largado na sarjeta! Em cima? Abandonado! Não! Está cometendo um latrocínio aqui! Foi dois de bala! Ele matou a pessoa errada! O cara simplesmente enlouqueceu. Olha isso. Foi dois de bala, dois de bala! O cara nem esperou nada! Não tem nada! Nada que nada! Nada que nada! Nada que nada! Ele só falou! Eu abri a porta e ele falou! Matei mesmo! Ele viu seus olhos e falou! É ele! Vala nele! Bala na cara dele! Falou! Não tem conversa! Deus do céu! Cara, eu acho que eu mexi, mano! Já foi de bala, mexi? Ai, ai, ai! Matou a minha frente, velho! É verdade! Sou eu! Bota em mim! Só vamos votar em cada um, né? Aí ele ia ser maravilhoso! Tchau! 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 Não, mano, não morava, velho. Não, o cara simplesmente veio. O cara... Tancinha, tchau! Tchau, tchau! Ai, conseguiu. Ele viu o Sousa e falou, é ele, é ele mesmo! Não, ele falou pra mim. Antes de me matar, ele já falou, eu vou te matar. Falou, é esse mesmo! O cara anunciou, velho. A sangue mata a vida! Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ele tava todo quietinho! Ele tava todo quietinho, velho. Terapia! Ai!